Falhei mais uma vez, tentei, foi tudo em vão Meu corpo precisando teu, tá fazendo falta aqui no meu colchão Será que a saudade não bateu aí também? E as lembranças de nós dois, não te atormentou na hora de dormir Não vou mentir, você tá fazendo falta aqui Eu queria ter maturidade e não sofrer, já tentei te superar até te esquecer Só que não deu, de nada valeu, você sabe seu amor sou eu Eu queria ter maturidade e não sofrer, já tentei te superar até te esquecer Só que não deu, de nada valeu, você sabe seu amor sou eu Pelo amor de Deus Será que a saudade não bateu aí também? E as lembranças de nós dois, não te atormentou na hora de dormir? Não vou mentir, não vou mentir, você tá fazendo falta aqui Eu queria ter maturidade e não sofrer, já tentei te superar até te esquecer Só que não deu, de nada valeu, você sabe seu amor sou eu Eu queria ter maturidade e não sofrer, já tentei te superar até te esquecer Só que não deu, de nada valeu, você sabe seu amor sou eu Pelo amor de Deus Galera, aqui quem fala é Neto Brito Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário Compartilha pra todo mundo e se inscreva no nosso canal, viu? Que é pra encher e derramar 3.0 Chama!